você ganhou eu vou dar a liberdade a céu mas em troca de todas as suas ações na construtora o que você está dizendo vou deixá-lo e vou desaparecer da vida da céu em troca da sua construtora está louco juliano céu foi um investimento para mim nunca me a indiferença dela nunca me importou a única coisa que eu quero é dinheiro posição prestígio você é um sem vergonha um canalha juliano é isso que você é calma calma não se esqueça que depende de mim pra você poder voltar pra céu eu assino esse divórcio e você me dá suas ações que foi não acha justo eu acho isso que a céu vale você enganou a céu você enganou a todo mundo seu cretino e daí tá na hora de tirar a máscara que era sua construtora você vai me dar ou não o céu está em jogo sai daqui imbecil se é minha esposa e eu posso obrigar a voltar pra mim a lei está do meu lado